Na beira do rio Jordão Quando ali João Batista pregava Muitos que lhe ouviam De lhe desfaziam E de louco chamavam Outros de coração endurecidos Desapercebidos por alto passaram Sem revelação não sabiam Que a mensagem do dia eles rejeitavam Para todos aqueles que perecem É uma loucura a mensagem da cruz É melhor ser taxado assim Porque é somente os loucos que irão com Jesus A grande coluna de fogo Na vida de Paulo Fez uma loucura Transformou de perseguidor Deu um pecador em nova criatura É assim que um homem fica louco Depois de ter um encontro com Jesus Passa a ter uma vida diferente Mudar totalmente das trevas pra luz Para todos aqueles que perecem É uma loucura a mensagem da cruz É melhor ser taxado assim Porque é somente os loucos que irão com Jesus Muitos acham também loucura A palavra pura O batismo verdadeiro Eles dizem estar com a verdade Na realidade Prejeitam o mensageiro Mas o eleito sabe com certeza Que tem a semente no coração Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo quem mesmo disse Que este caminho Nem os loucos errarão Para todos aqueles que perecem É uma loucura a mensagem da cruz É melhor ser taxado assim Porque é somente os loucos que irão com Jesus Para todos aqueles que perecem É uma loucura a mensagem da cruz É melhor ser taxado assim Porque é somente os loucos que irão com Jesus